A gente sai de lá e vem aqui para o Brasil novamente, porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os valores que cada partido vai receber do fundo eleitoral. E vamos botar aqui na tela quem são essas siglas que mais vão ter valores. Começando aqui pelas que vão ter um pouco menos, as mais modestas. Tive o PSB com quase 150 milhões, o PSOL com 127 milhões em números arredondados, aí uma série de outras siglas aqui com menos de 100 milhões de reais. Vale lembrar que todo o fundo eleitoral este ano vai ter quase 5 bilhões de reais, que são os valores que foram estabelecidos pelo Congresso Nacional para serem distribuídos pelos partidos. Quem mais vai receber verba é o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai ter mais de quase 887 milhões de reais, como você vê na sua tela. Isso porque é o partido que mais recebeu votos para candidatos a deputado federal, mais elegeu deputados federais e com isso se tornou um partido que abocanha mais de 17% do fundo eleitoral. Na sequência, o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com quase 620 milhões de reais. Somando o PT e o PL, os dois maiores partidos, a gente está falando de quase 1 bilhão e meio de reais. Depois a gente vê na sequência esses partidos do meio da tabela e do ranking. União Brasil, PSD, PP, Progressistas e MDB, todos com mais de 400 milhões de reais. No caso do União Brasil, mais de meio bilhão de reais. E completando a lista dos 10 mais ricos, a gente estava vendo ali, ainda estavam PSDB na rabeira ali, mas também tinha, está aí na tela novamente, Republicanos, Podemos e PDT. Todos esses partidos com essas cifras milionárias para distribuição para os seus candidatos a prefeito e a vereador. Ô Débora, era sabido que o ranking seria nesta ordem, mas agora a gente tem os números precisos de quanto cada partido vai dispor. O PL é com mais de 880 milhões de reais para distribuir por os seus candidatos. Nem PT, nem PL, Débora, tem cabeças de chapa na disputa do maior colégio eleitoral que é aqui em São Paulo. Ambos vão apoiar, no caso do PL, Ricardo Nunes, no caso do PT, Guilherme Boulos. Mas o PL vai ter candidato próprio no Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, a gente falou dele na disputa ali contra a reeleição de Eduardo Paes, que está liderando as pesquisas de intenção de voto. Tem bastante aí gente de olho. Enfim, agora os números oficiais divulgados pelo TSE. Começa agora, ou na verdade já vem começando nos bastidores as brigas dentro do partido para ver quem vai ter quanto para as suas campanhas, mas agora podendo fazer a conta na ponta do lápis.